Olá meus filhos de fé, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de ensinamento no canal do pai Rafael O pai hoje vai ensinar aqui pra você, tá? Como você fazer uma comida pra seu Exu Como você fazer um agrado pra seu tranca-rua das almas, tá? Às vezes você tem a imagem, nunca preparou nada pra imagem, pro sagrado Ou de repente você não tem, mas você quer preparar Então o que você vai fazer? Você vai comprar bife, tá? Uns pedaços bem bonitos de bife Bife de boi Você vai comprar bife de boi E você vai pegar os pedaços de bife de boi Bem grande, bem bonito, desse jeito aqui, ó Tá vendo? Bife de boi cru Vou cortar mais um aqui E não precisa você fazer muito Tá? Por quê? Porque você vai chegar fora Enfim, né? Você pode comprar pouco Tá? Ó Três Quatro Você pode colocar sete Tá, pessoal? Ó Cinco Seis E Sete Aqui nós temos Sete É Pedaços de bife O que que você vai fazer? Você vai pegar uma vasilha E vai jogar O bife lá dentro Você vai vir Com azeite de dendê Tá? Não pode ser outro azeite Tem que ser azeite de dendê E vai jogar aqui dentro Esse bife aqui, ó Bastante azeite de dendê Lembrando, pessoal Que o bife é cru Tá? Ah, pai Eu não tenho como comprar o bife Pode secar ré Não tem problema Mas deixe que seja cru Com bastante azeite de dendê Olha que maravilha que fica Fica uma cor bonita Fica Fica bem interessante isso aqui Você vai fazer isso Tá? Aqui que você vai fazer Isso Faz uma sujeirinha na mão Mas não tem problema Você vai vir Vai pegar Os bifes Tá? Com azeite de dendê Vai colocar aqui, ó No pratinho Bem organizadinho Tá? Ó Coloquei Bem organizado O bife Tá? Bastante dendê Os sete bife Pai, eu não estou com condição de comprar bife Pode comprar um quilinho de carré, pessoal Pode fazer com carré também Que se eu tranca a rua das almas Aceita carré Sem problema Tá? Feito isso Você vai vir Com cebola crua Tudo cru, pessoal E você vai colocar cebola crua Por cima aqui, ó Do bife Bastante cebola crua Não tem dia pra fazer Não tem hora E não tem lua pra fazer isso aqui Você pode fazer isso aqui Pra você pedir algo Pra se eu tranca a rua Das aulas Você pode fazer isso aqui Como forma de gratidão Você pode fazer isso aqui Na segunda-feira Pra cuidar da imagem Não tem problema Tá? Então você vai colocar Repetindo Sete bifes Cru Não pode ser bife de boi Tá? Tem que ser bife de Não, não pode ser bife de porco Tem que ser bife de boi Bastante azeite de dendê E a cebola crua Pai, eu não tenho azeite de dendê Pode ser outra coisa? Não Tem que ser somente isso Tá? Aí o que você vai fazer? Após você colocar Se você tiver a imagem Você vai colocar no pé da imagem Se você não tiver Você vai colocar aí Na porteira da sua casa Ou na tronqueira da sua casa Tá? Eu vou colocar agora No pé da imagem Pra vocês poderem ver Como vai ficar Aqui pessoal Continuando Olha como é que fica Fica bem bonito Tá? No pé aqui Ó Da imagem De nosso Tronca a rua das aulas Aí aqui já tem a vela Dele acesa Vou colocar a bebida Pra ele E vou entregar Isso aqui pra ele Vou agradecer Pelas coisas que ele tem feito Pra mim O mesmo que você pode Estar fazendo Tá bom? Espero que você tenha gostado E entendido Forte abraço Pai Rafael